Mas agora eu vou continuar falando de carnaval, mas com o Fagner, que é um dos organizadores da Cristofolia, né? Que reúne aí jovens de Moarame região. Qual que é o objetivo principal dessa festa, Fagner? Isso mesmo, Lisandra. O nosso objetivo maior não é lucro, não é nada. O nosso objetivo é a evangelização, né? Uma festa santa, sem bebida alcoólica, sem drogas, sem prostituição, né? Uma verdadeira felicidade, né? Às vezes as pessoas vão para aquelas festas onde tem droga, prostituição, se acham felizes, mas é uma felicidade momentânea, né? Agora a nossa festa não, sem drogas, sem bebida, ouvindo a palavra de Deus através das músicas. Uma felicidade santa, uma felicidade eterna, né? E qual que é a principal diferença, Fagner, de uma festa de carnaval comum, baile de carnaval comum, para a Cristofolia? Então, o Cristofolia, ele são com bandas também, normalmente, músicas católicas, sempre músicas... Não tem aquelas marchinhas, né? Aquelas músicas de axé, essas músicas não. Tem também, só que músicas católicas, as letras são católicas. Tem axé, tem as marchinhas de carnaval, só que voltadas para a música católica, né? Tá certo. E quando então que acontece? O evento vai ser nos dias 9, 10 e 11, aqui na Campus 3, né? A partir das 9 horas da noite. No dia 10 vai ser uma matinê, né? Para toda a população com a entrada... Criança pode entrar, Fagner? Pode. Essa matinê já é mais voltada para as crianças, né? Vai ter cama elástica, aqueles escorregadores infláveis, pinturas faciais, pipoca, algodão doce, tudo gratuito para a criançada, né? Já nos dias 9 e 11, tem competições entre blocos, mascotes, né? De todas as paróquias da nossa cidade. A entrada é 5 reais, né? Já tem... já está vendendo os ingressos antecipados, né? Convidar toda a população de Umarama, né? Que queira vir participar dessa nossa festa junto conosco, né? Que pode estar comprando os ingressos na Farmácia América, Droga Lúcia, no Mercado Hora Extra, e também em algumas paróquias está vendendo, né? E você, jovem, que ainda não tem um bloco, que queira participar de algum bloco, procure a tua paróquia. Talvez na tua paróquia tenha algum bloco. Todas as paróquias, então, a pessoa que quiser participar pode ter acesso a mais informações. Sim, isso mesmo. Qualquer coisa também tem o Facebook do Cristofolia, né? Que é facebook.com.br Cristofolia, que lá também tem maiores informações. Os convites podem ser retirados antes ou pode pagar na hora também? Na hora também, porém, talvez o valor vai ser maior, né? Tá certo, bom. Então, muito obrigada pela sua participação, Fagner. E a expectativa tá boa, né? Porque o ano passado já teve, deu bastante gente, né, Fagner? Deu, e esse ano a gente tá sentindo, assim, um calor muito mais forte, né? E a gente tá esperando um pouco mais... Pra repetir, né, o ano passado. Isso, é a terceira edição já. No primeiro ano foi uma noite só, né? E já deu uma população muito grande. Já no ano passado foram duas noites e foi também muito bom. E já nesse ano a gente tá fazendo três dias com o intuito de sempre crescer. Isso mesmo. Tá certo. Bom, mais uma vez, obrigada, Fagner, pela sua participação. Espero que seja um sucesso mesmo, de verdade, a festa. Obrigado pelo espaço, tá? Convidar toda a população de Marama. Não fique em casa, não. Vem pra uma folia santa. Tá certo. Obrigada, Fagner. Obrigada, Fagner.